Não dá pra explicar Vamos de um lado pro outro Presos no olhar E no corpo, corpo Eu e tu Vai, vai, vai Vai, vai Eu e tu Vai, vai, vai Vai, vai Oh, como tu Desperdas algo em mim E eu, por fim Só desejo descobrir O porquê Que se há um corpo sangue em mim Noites de verão sem fim E sem falar fazeres-te ouvir Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Vê-se tão bem de perto Nesse sorriso perto Diz-me que é paixão Entra no jogo Vem sem medo de perder O amor existe Deixa acontecer Na aventura dos sentidos Descobrir Que o melhor de nós Nem ainda está por vir Oh, como tu Desperdas algo em mim E eu, por fim Só desejo descobrir O porquê Que se há um corpo sangue em mim Noites de verão sem fim E sem falar fazeres-te ouvir Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Vê-se tão bem de perto Vê-se sorriso perto Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Vê-se tão bem de perto Nesse sorriso perto Diz-me que é paixão Tu sabes que é paixão Não me digas que não Abra a porta Sem demora Vamos cantar Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Vê-se tão bem de perto Nesse sorriso perto Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Diz-me que é paixão Faixão Fãixão Obrigado.